Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! A educação e cultura, a secretária Rosa Salles, ao diretor Vazicto e em especial ao nosso prefeito Pequeno Salles. Prata da Casa, fazendo história em apresentação do MEG! Prata da Casa, fazendo história em apresentação do MEG! Prata da Casa, fazendo história em apresentação do MEG! Prata da Casa, fazendo história em apresentação do MEG! Prata da Casa, fazendo história em apresentação do MEG! Prata da Casa, fazendo história em apresentação do MEG! Prata da Casa, fazendo história em apresentação do MEG! Prata da Casa, fazendo história em apresentação do MEG! Fundada em 2013, com par das Solas Municipais de Bertoltes, do MEG! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.